Olha, a gente resolveu homenagear as mães porque muitos telespectadores mandaram fotos aí das mães, então a gente fez um clipe aí bem bonitinho com as mães dos telespectadores e com as mãezinhas desse pessoal que faz esse jornal todos os dias acontecer pra você. Viu? Um bom dia e até segunda-feira. Beijo enorme! Tchau! Mande aqui, te faber. Pra você guardei o amor que nunca soube dar O amor que te vivi sem me deixar Tente sem conseguir provar Sem entregar e repartir Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar Sou livre em colorisolar Vem esquentar e permitir Quem acolher o que ele tem E traz quem entender O que ele diz No giz, no gesto, o jeito Pronto do piscar dos cílios O convite do silêncio exime Essa é a minha mamãe, a dona Anadir E homenageando a minha mamãe Eu homenageio a todas as mamães do nosso nosso país E hoje posso me dar E feliz dia das mamãe E feliz dia das mamãe E feliz dia das mamãe Gavi 's